Vai, 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 vai Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no Youtube Eu tô na onda, escanqueado Eu tô na onda, escanqueado Eu tô na onda, escanqueado DJ John Lowe, o imperador do Desanji Eu tô na onda, vai, 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 vai Tira a roupa sua, tira a roupa sua, tira a roupa sua, tira a roupa Vem pra pelada e vem beijando a minha boca Vem beijando a roupa sua, tira 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 a Eu tô na onda, escanqueado Eu tô na onda, escanqueado Eu tô na onda, escanqueado E aí, John Lowe? E aí, John Lowe? E aí, John Lowe? E aí, John Lowe? E aí, John Lowe?